Quando falamos em carvão, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul possui 89% das reservas nacionais, o que equivale a 28 bilhões de toneladas. O potencial do carvão gaúcho justifica os esforços do governo do estado para atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável do mineral. Recentemente, em missão ao Japão, o governo gaúcho solicitou apoio aos japoneses no desenvolvimento de tecnologias eficientes e sustentáveis para o uso do carvão. Foi uma excelente oportunidade e um segundo passo para estreitarmos relação com o governo japonês que vem investindo no aprofundamento de novas tecnologias para o uso sustentável do carvão e eu pessoalmente tive a oportunidade de ir à China conversar com detentores de tecnologia de gaseificação de carvão. Ou seja, agregarmos valor ao nosso carvão, tratarmos ele como uma riqueza que o é e a gente ter a capacidade de tecnologicamente utilizarmos ele de forma sustentável do ponto de vista ambiental. A mina do recreio, localizada entre os municípios de Butiá e Minas do Leão, movimenta cerca de 2 milhões de toneladas de minério por ano. Esse trabalho que está sendo feito é fundamental, principalmente nesse momento que alguns países estão querendo virar as costas ao carvão. O Estado do Rio Grande do Sul, por ser o legítimo dono do carvão, ele tem essa posição de protagonismo e fala, nós queremos sim que as empresas venham aqui para explorar o carvão do Estado, porém de maneira sustentável, buscando a melhor tecnologia possível. Nós, como investidores privados, como mineradores, temos total apoio a isso e buscamos interagir da melhor maneira possível, trazendo o nosso conhecimento internacional de o que são os parceiros que estão dando certo, para que o Estado possa também refletir e trazermos mais informações para que ele possa fazer esse plano estratégico do uso do carvão. Legenda Adriana Zanotto